O IPTU e o ISS são dois impostos de competência tributária dos municípios e do Distrito Federal. O ISS incide sobre a prestação de serviço a título oneroso. Então, o ISS é devido ao local onde está estabelecido o prestador e tem algumas exceções que o ISS é devido aonde é prestado o serviço. O ISS é o imposto mais importante aqui para o município de São Paulo, tem um fim arrecadatório muito alto. A alíquota do ISS varia de 2% a 5%, conforme a atividade. Tem a Lei Complementar 116 de 2003, que disciplina o ISS e estabelece quais são os serviços que são tributados por esse imposto. O IPTU é um outro imposto importante para a arrecadação do município. Ele é exigido sob a propriedade e territorial urbana, tanto o terreno quanto as edificações e as benfeitorias. É o contribuinte do IPTU, o proprietário do imóvel, quem tem o domínio ou quem tem a posse útil do imóvel também, a posse direta também é contribuinte do IPTU. O IPTU pode ter a sua alíquota progressiva conforme o valor do imóvel e conforme o uso do imóvel, se é comercial, se é residencial, se é comercial, a alíquota é maior e conforme o bairro, a zona que está localizado o imóvel. E, doutor... Bom, tem um projeto... Oi, pode falar. Não, pode continuar. Desculpa, pode continuar. Daqui a pouco eu falo. Tem um projeto de lei na Câmara dos Vereadores que prevê esse caso de suspensão do pagamento do IPTU, do ISS, dos parcelamentos de multas, inclusive de trânsito, e prevê um parcelamento especial por causa dessa calamidade pública para poder parcelar as dívidas com o município. E, doutor, uma coisa importante. Nesse momento é suspenso. Como é que vai ficar o depois? Vai ter que ser pago tudo de uma vez? Vai ser parcelado? Existe já essa referência? Como que as pessoas vão se organizar? Esse é o grande problema. Os nossos governantes só estão prevendo suspensões, prorrogações de prazo para pagamento dos tributos na época da Covid. Estão dando prorrogações de 180 dias. Contudo, vai encavalar. Vai chegar uma hora que vai encavalar com o imposto devido no mês. O IPTU, do ano que vem, algumas parcelas vão encavalar com o IPTU que está dispenso esse ano. Então, a pessoa vai ter o ônus de pagar dois tributos. Eu não sou muito favorável. É lógico que é um fôlego para o contribuinte. Não precisa pagar agora, mas vai ter que preparar um caixa e até mesmo discutir na Justiça algumas irregularidades para poder ganhar mais fôlego ou até não pagar o IPTU. E o ISS também que vai ter essa prorrogação. Então, doutor André, o que o senhor fala é para que a população fique atenta como será feito depois essa cobrança. Então, precisa ter atenção total nesse momento da suspensão. Legal, todo mundo está feliz, mas o depois precisa ser feito com parcimônia. Exatamente, tem que se preparar, tem que ter um plano B pronto para um emergencial, porque vai ter problemas de caixa, de fluxo de caixa, principalmente o autônomo que não sabe quanto que vai receber o mês que vem. Tem alguns que não estão nem recebendo esse mês. O empresário, o comerciante, o prestador de serviço vai ter que tomar cuidado com isso. Tem pessoas que têm muitos imóveis, os imóveis estão perdendo as locações, muitas pessoas estão deixando de pagar os aluguéis. Então, os proprietários de alguns imóveis que vivem de aluguéis vão ter problemas com isso também. E o IPTU aqui em São Paulo também tem uma questão. Teve alguns aumentos no ano de 2018 para 2019 e que refletiu em 2020 foram aumentos abusivos, acima do permitido legal. Então, essas questões do contribuinte também tem que ficar atento. Perfeito, doutor André Félix, especialista e professor em Direito Tributário. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço e qualquer coisa estou à disposição de vocês. Obrigado.